o o o o o o o o o hoje hoje o o o o o o hoje a gente está aqui para mais um vídeo de abrir figurinha da copa do mundo e se vocês gostam de mais vídeos como esse já deixa aquela explosão de like, explosão de like, explosão de like, então, bora lá, bora lá, bora lá, vem pra cá, bora lá. Pedro, let's play. Ok. Primeiro pacotinho. O último foi festival de douradas e festival de craques, hein? Vamos ver esse. Falando em craque? É o Pulisic. Ele joga no Chelsea. Apesar que o nome dele é meio Pulisic, meio sei lá, da... Croácia, né? É, parece um croato, mas ele é americano e joga no Chelsea. E... eita! E... O Rui Patricio. Ô, Patricio, de Portugal. Ah, ele é um... É um ótimo goleiro. É, coloca aqui. Pode ser, é um ótimo goleiro. River Lozano. Ô, Lozano, ele é um ótimo americano. Também jogador, muito bom. Daniel Reims. Reims, James, James. Gavi. Ó, esse daí é o futuro... já é craque, né? Mas ele é bem novinho, acho que ele tem uns... Aí, ó, nasceu em 2004. E... eu já tirei ele. Ah, não, foi o Pedri. É, também é. É dessa turma aí, mini craques do Barcelona. Aqui, e... Aqui. Ué, só veio um que não era craque. Só um. Próximo passatinho. Uh! Já, já, já. Greger. Livakovic. Qual que é? Será que é Croácia? Tá com cara de ser Croácia. Croácia? Parece. Não sei, não sei. Ben Davis. E Jiménez. José Maria Jiménez. Próximo. Nossa. Aí, foi. Mais dourada. Chris Maffin. Min Kill Song. Ahmad Al-Dil-Din. E Portugal. Portugal. E Eder Militão. Militão do Real Madrid. Muito bom. Brasil, ziu, ziu, ziu. Os pacotinhos estão bons, hein? Um montão de craque. Duas douradas, já. Nossa, agora abri tudo. Eu tô achando que veio uma épica agora. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus! Nossa! Você riu, é? Não, pior que não. Uma parte da taça da Copa do Mundo. Olha só. Maia Yoshida. Piatek. Mohamed Kudos. E Al-Riola. Nossa, até a bola tem nome. A bola, que legal. É, eu lembro... Bola oficial. Lembro da Jabulani. É, a Jabulani era a bola famosa da Copa da África, né? Jabulani forever. Não é Wakanda, não? Próximo pacotinho. Giovanni Reina. Junia Ito. Joel Campobal. Safe Dimes. Jazir. E Akirafe Hakimi. Hakimi, muito ótimo jogador. Joga no Paris. E esse aqui, ele fala, né? Giovanni Reina. Esse aí... Eu acho que tem chance de vir uma épica agora também. Ela tem uma telepatia. Vamos ver. Vamos ver. Guilherme Ochoa. Hassan El-Tabaquite. Boleyn com Ki. E Rudiger. Rudiger é ótimo. E Raul. David Raul. Próximo. Antes que é no último pacotinho esse, né? É. Esse mesmo. Joaquim Correa. Correa? Correa? Domagógica Vida. Demogorgon? Ah, não. Damagógica. Jesus Ferreira. Camaldino Sulemana. E Mohamed Kanu. Mohamed? Ah, é. É. Eu também é. É. Tirando o Demogorgon, o resto foi ele. Ele é bom? Não. Penúltimo pacotinho. Aqui. Mohamed. Taika. Aguanekin. Choza. Kalisilabuzade. Nossa. Milamborgon. E... Estrarianja Pavlovik. Eu vou sair... Poliglota, né? Vou sair manjando todas as línguas aqui. E o último pacotinho. Dillon Brown. Camille Josuac. Ismael Sar. E Dries Martens. Bom. Ótimo. Ótimo. Andrés Escov-Albusson. Muito bem. Nesse vieram... Três douradas. Vários craques. Então... E espero que tenham salto. Se você gostou, lá no topo, like. Tchau. 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 Obrigado.